e a salva live sim temos uma promoção de vestidinho saco cadê o vestidinho olá gente o vestido da preguiça para usar domingo em casa é um clássico com fenda olha a fenda e o recorte que bonito o recorte aqui na lateral tá vendo tá no precinho esse look eu amo com tênis só promoção da live 1,990 qualquer mãe vai gostar de ganhar eu posso falar você vem comprar o bocadinho da sua mãe você já compra o seu também gente tem tanta coisa nessa live tem no precinho olá 79,90 olá olá cherry é a mesma modelagem da listrada só que é pegar mesmo preço gente tem a listrada e tem a lisa 79,90 olá listrada nada cinza olha essa caramelo sabe ai meu deus é a preta corre que acaba que aqui tem preço bom arruma as coisas 79,90 a gente sim e a gente dá parcela e via para todo o brasil gente mara a mara falou que vai amanhã em santana te espero mara o corre que acaba é real de cada o preço o preço é bom nessa brilha o preço atacado no varejo meninas duas lojas abertas hoje até as 19 horas amanhã sábado das 10 até as 18 tem estacionamento tem manobrista 12 provadores lindo todas as cores vou mostrar de novo uma de frente vai todas as coisas vem cá vem cá vem cá vinho que é o cherry tá gente 79,90 tá cinza claro cinza listrado off off com caramelo marrom chocolate e a preta e branca sabia até o gg até o gg até o gg minha mãe ia gostar sua mãe gostar você ia gostar só você também gostar de ganhar do artur tem medo e usa tanto usa a cláudia a cláudia pedir para o filho dela dá para ela na rica lá glória pede para o seu filho também clara da glória pede para ela a entidade de presente que vai ficar lindo gente eu amei esse conjunto um luxo um luxo vem chama ela gente mostramos tudo tudo que lançou hoje muita coisa boa tá tudo na página tá tudo postado né então ó em comemoração a dia ao dia das mães me vale um presente na verdade verdade nós postamos uns 40 alunos essa semana verdade